Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, mais um momento gostoso do nosso encontro diário aqui no Cabeça Pra Cima na Rede Boas Novas de televisão e você pode assistir a nossa programação, além de assistir pela televisão na Rede Boas Novas você pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv e a gente tem recebido muita mensagem perguntando, por isso eu tenho falado aqui no programa que além de assistir pela televisão e pela internet, você pode também assistir diretamente pelo satélite no nosso site, tem todas as informações de como você pode fazer uma recepção direta do satélite mas se ainda assim você tiver dificuldade, tem problema não, manda uma mensagem aqui pra gente ou pelo e-mail do Cabeça Pra Cima ou pelo e-mail do contato e a gente vai disponibilizar um técnico pra orientar você e garantir que você consiga fazer a sua recepção direta pelo satélite muitíssimo obrigada pela sua audiência e também pelo seu retorno com relação a nossa programação é muito bom a gente saber que tem atendido as suas expectativas e falado sobre aqueles temas que você realmente está querendo ouvir, está querendo refletir Cabeça Pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que é da maior importância é um tema que de uma forma ou de outra todos nós temos contato porque apesar de se falar em crise, na verdade a produção de brinquedos ela está bombando, está crescendo a cada dia e a indústria promete novidades e novos lançamentos ainda esse ano mas aí fica uma pergunta, como é que é feita essa produção? o que que os fabricantes, na verdade, levam em conta na hora da produção dos produtos infantis e o cuidado com o desenvolvimento das crianças? esse é o nosso tema de hoje no Cabeça Pra Cima produtos infantis nós começamos com o informativo e já já eu apresento pra vocês o nosso time de especialistas que vai nos ajudar na reflexão de hoje é impossível dizer que uma infância foi completa sem a presença dos brinquedos eles são considerados importantes aliados no processo de aprendizagem das crianças inclusive daquelas que apresentam certa deficiência os brinquedos também são um negócio muito lucrativo no Brasil sétimo mercado no consumo de brinquedos no mundo segundo a estimativa da Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a Brinque neste ano, o faturamento do varejo e das fábricas deve crescer de 15% a 26,5% na comparação com o ano de 2014 até o fim do ano, o setor chegará ao lançamento de 1.500 novos produtos hoje os brinquedos tradicionais são trocados cada vez mais cedo pelos eletrônicos como se a criança perdesse mais rapidamente o interesse pelo lúdico mas até que ponto essa troca é saudável? em que medida os brinquedos e o ato de brincar em si são importantes para a formação do ser humano? acho que essa é a pergunta chave do nosso programa de hoje e a partir daí a gente poder entender como é que essa questão toda se desenvolve qual a importância dos brinquedos no desenvolvimento das crianças? será que eles fazem diferença? será que eles têm o seu lugar e o seu papel nessa história? quando a gente vai comprar um brinquedo para uma criança a gente deve atentar para essas questões? vamos entender tudo isso nós vamos falar sobre produtos infantis e para nos ajudar nessa reflexão temos aqui no estúdio o Lenine Lemos ele que é consultor e professor de desenvolvimento de produtos e também de comunicação e marketing o professor aqui vai dar aula mesmo para a gente no programa é bom demais estar aqui e poder contribuir com o programa Cabeça para Cima e tratar desse tema de grande relevância para a sociedade todo mundo está envolvido com isso se você não tem uma criança em casa você tem um sobrinho, você tem um neto, você tem um irmão você tem alguém que você vai levar um produto para dentro de casa e esse produto ele tem que fazer valer o seu objetivo, o seu foco que é divertir, mas divertir com segurança vamos lá falar sobre esse assunto muito bom verdade, divertir também, às vezes desenvolver, né Lenine? é verdade, e quando já na concepção, a gente vai poder falar isso no programa já na concepção do produto, há esse pensamento é bom dividir aqui esse dia, com uma psicóloga, com um empresário que a gente vai trocar aqui, vai ser muito importante bacana, e você falou aí nas crianças, mas vamos combinar que tem muito adulto que brinca e pega um brinquedinho de vez em quando e fica lá, né? muito brinquedo aí que vai direcionado para a criança, mas de vez em quando a gente vai lá e dá uma pitada vai lá, é isso aí, e também brinca, e é muito bom brincar queridos, e também conosco a Jussara Viana, Jussara é psicóloga clínica, com formação em gestalt terapia muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também é um prazer de compartilhar esse momento aqui com vocês e o brinquedo é muito importante na formação da criança esse mundo lúdico prepara essa criança para o futuro e também para poder viver o aqui e agora Isso aí, né? A criança o nosso informativo deu uma dica sobre isso, a criança se ela não tem, se ela não vive essa fase de criança se ela não brinca, isso pode ter reflexos depois na vidinha dela? Com certeza, né? A partir da brincadeira a criança, ela consegue experimentar ela experimenta ser criativa, ela experimenta seguir as ordens, ela experimenta a frustração né? Porque muitas vezes ela ela perde, ela também ganha então tem toda essa construção em cima do brincar Bacana! E completa o nosso time de hoje a Meg Sarkisian a Meg é empresária ela é também diretora comercial da rede Brink Center que é uma loja especializada em brinquedos muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente hoje, Mary Por poder colaborar dando todas as informações para o consumidor de que forma comprou o brinquedo com todos os cuidados certificações e adequação para a necessidade da criança, né? Que a gente tem que buscar o melhor para poder desenvolver os nossos filhos sobrinhos e netos E você que está numa ponta importantíssima, né? Que é aí da distribuição É lá na loja que a gente vai escolher o brinquedinho Exatamente É ali que a gente tem a equipe de vendas oferecendo o produto e é o momento de passagem dessa indústria concepção, etc agora para a criança Você que é de marketing fala uma coisa é verdade que quem decide a compra é a criança? Especialmente de brinquedos? Cada vez mais, Celeste O pai, ele tem o sonho, o desejo de criança muitos deles não realizados e aí ele tenta realizar na criança mas a criança hoje já desde pequena ela já está ela já está de olho na telinha já assistindo ali os filmes as séries e já vai de alguma maneira sendo conduzido os seus desejos E quando ela chega na loja de brinquedos ela na loja da Meg já chega já sabe o que quer e muitas vezes os pais eles têm dificuldade de trocar o brinquedo mesmo que as vezes o valor seja um pouco mais elevado fora das condições dos pais mas ela sabe o que quer e é ela que decide nós trabalhamos para isso trabalhamos em cima do desejo da criança E quando você prepara os vendedores da loja essa coisa toda isso é levado em conta no treinamento dos vendedores no sentido da atenção da criança porque é ela que vai decidir Sim você tem que informar o que o brinquedo faz de que forma que ela vai brincar se ela vai gostar de brincar com aquele brinquedo porque tem crianças que são mais ativas tem crianças que gostam de sentar mais e ficar naquele mundinho dela e tal então é muito importante você passar todas as informações do brinquedo que faz que forma brincar isso a gente faz treinando os nossos vendedores Bacana, bacana E qual é o papel do brinquedo na educação da criança? O brinquedo ele estimula muito a criança e assim a criança através da brincadeira daquele brinquedo ela tem como explorar ela tem como aprender ela aprende diferenças ela aprende as cores por exemplo e além disso essa coisa do consumo da criança já escolher esse brinquedo mas esse brinquedo também pode ser negociado existe essa sedução mas as crianças também são seduzidas pelo simples e às vezes a gente não tem muito esse olhar a partir do momento em que você apresenta um brinquedo à criança a criança ela viaja naquele mundo imaginário ela acessa o seu mundo interior e coloca o seu mundo interior aqui no nosso mundo externo e isso é muito importante para a construção da personalidade dela bacana e essa no momento de se produzir de se começar a pensar no brinquedo leva-se em conta essa questão da personalidade da criança eles são construídos para todas as personalidades como é que é esse processo? na verdade no marketing nós pensamos na orientação do mercado eu conversava até um pouco antes com a psicóloga aqui a Meg com a Jussari com a Meg falava sobre isso que dos anos 60 aos anos 70 se olhava muito o produto se falava do produto nós temos esse produto para vender e pronto dos anos 70 até os anos 80 meados dos anos 90 olhava-se muito o mercado o que o mercado está produzindo o que vai se vender hoje não hoje o olhar é para o cliente nós queremos saber o que aquela o que aquela menina aquele menino de 3, 4, 5 anos o que eles querem o que eles desejam então em marketing a gente pensa em atender as necessidades e o desejo do nosso cliente e é claro que nós temos brinquedos para todas as personalidades e aí esse desenvolvimento daqui a pouco a psicóloga vai poder falar um pouco sobre isso mas esse desenvolvimento é muito individual cada um tem a sua personalidade cada um tem a sua formação a sua criação mas com certeza a nossa ideia é colocar nas plateleiras da da Meg brinquedos para todas as personalidades e aí e também todas as classes sociais e eu gosto muito eu quero dar um pitaco aqui na na área da Jussara mas eu gosto muito dessa ideia também de se produzir produtos simples brinquedos simples que as crianças possam também elas próprias construir ali a sua brincadeira às vezes é um quebra-cabeça às vezes é um brinquedo de montar e ali ela monta sua boneca ali ela monta seu barquinho ali ela monta o seu aviãozinho então esse imaginário ele também é um campo é um mercado para a gente a gente trabalha em cima disso mas sempre com foco no cliente no desejo e na necessidade do cliente e hoje com a questão das novas tecnologias ou com a questão da tecnologia mesmo o perfil dos brinquedos eles vêm mudando ou não? Vêm vêm mudando sim é muita muito jogo de tabuleiros vou te dar um exemplo que a gente jogava em família na mesa eles estão sendo transportados para os tablets estão sendo transportados para o computador então está acompanhando a evolução da tecnologia mas mesmo assim ainda existe aquela tradição de reunir a família do jogo de tabuleiro porque é uma forma também da família se reunir de trocar ideais de trocar desejos entre eles e até o pai e mãe conseguir desenvolver o que o filho está querendo para o futuro dele então eu acho super importante também continuar na forma tradicional mas o mercado vem acompanhando essa tecnologia sim e falando de mercado a FATEP que é uma uma faculdade de São Paulo ela fez uma pesquisa em 2013 e a pesquisa mostrou que o brinquedo mais desejado das crianças é o celular porque ela consegue carregar todos os brinquedos ali dentro todos os brinquedos mas será né aí tem uma crítica minha né porque assim ela consegue carregar fica mais fácil também para esses pais deixarem aquela criança num cantinho quietinha porque como a Meg falou existe essa importância da interação social o homem ele é um ser social então se a gente se fechar para esse mundo da tecnologia só né que prejuízo essa criança pode ter no futuro e também não só no futuro né na interação na escola até na própria infância na própria infância desenvolver algum esporte porque ele fica preso ali na tecnologia dentro do seu quarto né sem trocar com os amigos sem brincar é eu acho que torna-se um mundo muito fechado da criança é um cuidado no sentido não de proibir né mas assim de ter um momento para a entrada dessa tecnologia na nossa casa sim mas não ser somente ela a criança ela também hoje em dia ela ainda gosta de brincar ela ainda gosta de ter aquele contato com o outro e isso fascina a criança ela precisa se sentir também escolhida por aquele adulto ou pela aquela outra criança para troca isso é fundamental e as vezes a gente está esquecendo eu acho que a tecnologia tem que colocar a criança tem que conviver com a tecnologia sim mas com uma certa limitação né Jussara isso eu fico pensando nessa sua colocação Jussara do cuidado que se deve ter porque por exemplo vamos pensar no jogo de dama sim o jogo de dama quando você faz esse jogo ou né um quebra-cabeças que você pega e monta quando você tem ele físico ali ou quando você tem no teu tablet ou tarará o que que se ganha e o que que se perde nesse tipo de jogo quando você tem o físico porque a gente já falou aqui né o jogo ele tem diferentes funções ele vai desenvolver a mente ele vai desenvolver as habilidades motoras também e aí a habilidade motora ela fica prejudicada né porque por mais que você tenha o tablet o tablet você vai deslizar o seu dedo a dama quando você tem ela ali você pega você sente tem a textura tem a coisa da cor também de estar ali dividindo e foi e voltou e nessa interação até a criança às vezes vai interagir com uma máquina ela não vai interagir com o outro quando você tem ele físico ela tem que interagir com o outro com o outro ser humano me dá 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 e acaba desenvolvendo até as emoções né porque a criança tá participando da emoção de quem tá jogando com ela né a máquina não tem emoção e tem como ter troca né porque olha só você não fez agora certo a regra não é essa e na máquina o que que acontece que às vezes eu vejo isso até dentro de casa porque eu também tenho criança quando meu filho tá jogando no videogame ele só fala assim ô seu juiz não é assim mas assim o seu juiz não responde é e tem essa falta mas eu acho que a gente pode pode buscar o equilíbrio nisso né porque não é mais novidade pra ninguém que que as crianças hoje elas têm na sua bolsa na sua mochila um tablet um celular e também não é mais segredo pra ninguém de que as crianças hoje elas estão jogando aqui em casa com alguém que está lá em Fortaleza jogando né então a gente precisa buscar esse equilíbrio eu acho que há o momento e é importante o momento o último momento de se tocar no brinquedo é importante ter a brincadeira tradicional a brincadeira de roda acho que é importante a brincadeira de pentear a boneca de trocar o carrinho né de mexer de colocar areia em cima do carrinho e carregar é importante tudo isso mas ela vai se deparar na escola e nos dias de hoje com esse novo momento do mercado onde ela vai chegar ela vai viajar e ela não vai ter espaço pra carregar os brinquedos dela ela vai levar o brinquedo no tablet e ela vai se conectar ali na internet com o coleguinha que é da região dela ou não e vai haver aquela troca e as vezes tem 3, 4 jogando ao mesmo tempo na internet então eu acho que esse equilíbrio ele é importante é importante saber lidar com isso perfeito Lenine eu acho que essa é a palavra chave o equilíbrio e um dos motivos da gente estar fazendo essa reflexão hoje aqui é até pra chamar atenção nessa história ninguém está dizendo pra não utilizar o celular o smartphone de jeito nenhum deve mas a gente está dizendo não abandone os outros brinquedos porque eles também tem o seu papel tem a sua função tem a sua importância no processo de desenvolvimento da criança e isso é inegável e a gente não pode esquecer com certeza e tem todos os seus aspectos de desenvolvimento específico eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo vou dar uma paradinha agora e eu volto com vocês eu queria que a gente no próximo bloco começasse a falar um pouquinho sobre papel do Inmetro quais são os cuidados que a indústria tem ou deveria ter na hora de produzir os brinquedos até dentro dessa história do físico que a gente está falando o celular tem uma vantagem não tem o risco da criança colocar o brinquedo na boca não tem o risco da contaminação ali às vezes pelo material né eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim